Esse projeto do governo Bolsonaro é um projeto enorme, olha o que eu vou falar que talvez fique confuso, mas é um projeto enorme da extrema-direita e um projeto pequeno do Bolsonaro. O projeto é da extrema-direita, se não tivesse o Bolsonaro, ia ter outra pessoa ali. Mas o Bolsonaro é aquele cara, economia, fala com o Paulo Guedes, entendeu? Ah, o parlamento deixa com lira, quanto custa? 10 bilhões? 20 bilhões? Faz a farra que vocês quiserem aí. Eu há 30 anos quase eu faço parte dessa farra. Bolsonaro, 28 anos de centrão, eu sei como é que funciona, faz aí. Eu quero o seguinte, eu quero poder pra mim, pros meus filhos e continuar aqui, é isso aí, é na boquinha da joia, é na boquinha do colar, é no esquema que daqui a pouco vai aparecer um monte de imóvel novo, que vai aparecer uma nova mansão que alguém comprou, sabe-se lá onde, em alguma praia paradisíaca. Esse é o projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro não é um projeto de poder da extrema-direita, ele é o personagem que representa esse projeto. E Lira, a gente está aprendendo agora o poder desse cara. Lira tem muito mais, tem muito mais projeto estrutural em termos de um negócio planejado, estratégico, grandioso, aparelhado, muito mais do que Bolsonaro. Muito mais do que, não estou falando quem é mais mal do que o outro, quem é mais perverso, quem é pior, não tem isso não. Mas, estou falando do tamanho de cada um no sentido de influência institucional. E foi aí que cresceu, quando teve carta branca, com aquele rio de dinheiro. E aí você pega a pandemia, e a pandemia dificulta fiscalização, dificulta controle, abre o cofre pra salvar a vida. Aí, pra centrão, é aqui ó, pá, nadar de braçada, nadar de braçada, entendeu? É como eu vejo.